Acabou de acender a luz ali, galera. Corre, 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 corre. Mano, acabou de acender aquela luz ali, galera, juro. Acabou de acender aquela luz. Não sei se alguém me viu ali embaixo ou não. Rapaz, do céu, tem uma escada aqui, família. Mano, do céu, onde será que essa escada vai, velho? Você tá doido, mano. Você tá maluco, velho. Galera, tem mais uma CRF 230 azul, mais uma XRE, uma bike. Aqui, mano, eu não sei se eu posso subir aqui em cima, não, mas eu vou só subir, só pra ver. Porque eu nunca subi num quadriciclo, tá ligado? Rapaz, do céu, confortável. Mano, do céu. Galera, tá com a chave aqui, mano. Tem uma chave aqui, velho. Eu não vou girar, não vou girar. Girei. Mano, é melhor não sair daqui, velho. Você deixou sair daqui, tá ligado? O Luan tá ali filmando ali, o Petrorédio, tá ligado, mano? Aqui tem uns para-brisa. Olha, velho, um aerofólio pra colocar no meu carro, mano. Rapaziada, vocês tão deixando... Mano, os caras tão jogando esse negócio fora, velho. Eu vou usar esse aerofólio pra colocar no meu golfe, velho. Será que dá boa, mano? Olha isso, mano. Cara, olha o tanto de coisa que eu tô achando abandonada aqui, galera. Tem uns gol... Umas goleiras abandonadas, uns canos de PVC, uns aerofólio. Mano, pra mim tá tudo abandonado, tá ligado, velho? Mas eu tô sozinho aqui, mano. É melhor eu ir pro lado de lá. Melhor eu ir pro lado de lá. Mas, mano, o objetivo principal desse vídeo era causar aqui na casa dos meninos... Ah, eles tão ali embaixo. Ui! Eu não sei se eu posso estar aqui, tá ligado, velho? Eles tão ali embaixo ali, mano. Olha lá. Meu caramba, é melhor eu nem ficar aqui, tá ligado, mano? O que que tá acontecendo, galera? Como vocês sabem, eu tô aqui na casa do Renata e dos meninos, tá ligado? E tem, tipo, mano, tem um monte de gente aqui, tá ligado? Só que, mano, o que que acontece, mano? Eu tava dando uma olhada aí, porque tem vários carros, ó. Tem carro aqui, tem carro aqui. O meu carro tá aqui, inclusive. A gente chegou causando com esse golfe aqui, tá ligado, mano? Tem muito carro aqui, tá ligado? E nesse meio tempo de eu ir procurar umas coisas estranhas por aí, mano, eu encontrei cada coisa, mano, perdido nesses cantos assim da casa aí, mano. Várias coisas, tipo assim, mano, estranhas e, tipo assim, mano, coisas abandonadas, tá ligado? Mano, pra mim tá abandonado, tá ligado? Pra mim tá abandonado, entendeu, mano? Ó, a galera tá gravando o vídeo ali, o Luan. Mano, tá sendo muito massa, os moleques são muito gente boa, todo mundo é da hora pra caramba. Os caras ficaram de cara, mas de cara, quando viram o meu golfe. Tipo, mano, ficaram em choque, tá ligado? Então, o objetivo era chegar causando aqui. Objetivo concluído. Agora, o objetivo é outro, mano. É mostrar pra vocês que essa casa aqui, mano, tem uns negócios abandonados por aí, perdidos. Que, mano, eu não sei, velho, eu não sei por que que tá assim, tá ligado, mano? Se vocês souberem por que que algumas dessas coisas estão abandonadas, mano, me digam, deixem aqui nos comentários, tá ligado? Começando, mano, começando por isso daqui, velho. Olha aqui, mano. Aqui pra baixo aqui, velho. Galera, eu tô meio gravando assim, meio que, meio que, tipo, escondido, tá ligado? Porque eu não sei se realmente eu posso mostrar essas coisas, tá ligado, galera? Eu acho que sim, mano. Mas, ó, chegando aqui, mano, se liga. Tem um guarda-sol aqui, tipo, parado, beleza. Mas, mano, me digam por que que tem uma estátua aqui, velho. Alguém sabe me dizer por que que tem, tipo, uma estátua, mano? Pra mim, isso aqui é um golfinho, velho. Não, um camaleão. Um camaleão do mar. Eu não sei o que que é isso aqui. Olha aqui, galera. Mano, eu não faço ideia por que que isso aqui tá aqui, tá ligado? Mas o pior não é isso, mano. Se liga nesse negócio aqui, velho. Mano, aqui embaixo, eu tava dando uma olhada, velho. Tem umas peças de carro, mas, mano, aqui tem um motor, velho. Sim, galera, aqui tem um motor abandonado, tá ligado? Aqui parece que é meio que um coletor, tá ligado? Tipo, de ferro, tá tudo bem. Tudo bem, tudo bem, que tá tapado e etc, tá ligado? Mas, mano, tem um motor abandonado aqui, galera. Eu não sei de quem é, tá ligado, mano? Ó, ali pra baixo. Ali, mano, tem mais coisa, tá ligado, velho? Mas a gente tem que ter cuidado, mano, ó. Tem gente passando lá, tá ligado, mano? A gente tem que ter cuidado ao gravar esse vídeo aqui, entendeu, mano? Isso daqui também tá abandonado, galera. Isso aqui, mano, se eu não tô enganado, é um bagulho insinflável, entendeu? Tipo, mano, tá aqui, ó. Pode ver que tem água aqui, tá ligado, mano? Eu não sei, velho. Eu não sei, tipo, se é porque já não vão usar mais. Mano, olha isso aqui, velho. Olha isso daqui, tá ligado, mano? Realmente essa casa tem umas coisas muito doidas e, tipo, muito da hora aqui, tá ligado, mano? Quando a gente morou numa casa de youtubers lá em Balneário Camboriú, tá ligado? Na minha cidade, mano. Realmente também ficavam algumas coisas, tipo, meio que espalhadas assim, tá ligado? Tipo, e das nossas gravações e etc. Sempre tinha alguma coisinha assim que, mano, que ficava, tipo, meio que perdido. Mas, mano, aqui tem muita coisa. Isso porque vocês não viram aqui pra baixo aqui, tá ligado, galera? Ai, rapaz do céu. Ai, meu Deus do céu. Esses bichos mordem. Esses quero-quer aqui é do demônio, mano. Juro por Deus, velho. Tomara que eu passe aqui. O meu objetivo é aqui, tá ligado, mano? Olha isso daqui, mano. É uma casa de máquinas, velho. E aqui, sim, tem coisa abandonada, galera. Se liga só, velho. Aqui, meio que parece um caiaque, tá ligado? Uns pneus ali, mano. Tem uns negócios... Ó, umas botas. Mano, para mim isso aqui tá abandonado, velho. Tipo, até meio cabreiro ficar aqui, galera. Olha lá. Os moleque tão lá em cima, mas aqui é meio cabreiro ficar aqui, tá ligado, mano? Mas, ó, tem um quadriciclo aqui que parece que tem um ano que eu vou sair daqui, tá ligado, galera? Alguém sabe me dizer se esse quadriciclo tá funcionando sequer, mano? Olha isso, velho. Que bagulho louco, mano. Rapaziada aqui em cima é a piscina, mano. E eu vi que tinha uma galera aqui na piscina. Ó, escutem, escutem. Tem gente conversando ali em cima, tá ligado, velho? Tem gente conversando aqui em cima, aqui, velho. Xã, xã. Ó, tá vendo, mano? Ai, caramba, velho. Não sei se eu vou subir por aqui. Ó lá. Mais coisa abandonada. Remo abandonado, velho. Mano, aqui, ó. Olha essa moto aqui, velho. Isso aqui é uma modigrau. De quem que será que é essa moto aqui, velho? Mano, juro, velho. Parece que tá aqui embaixo. A bichinha tadinha tá aqui, ó. No sol, na chuva. Rapaz do céu. Pra mim isso aqui tá abandonado, galera. Juro, mano. Esse quadriciclo aqui tá, mano. Esse quadriciclo aqui tá. Eu tenho certeza que tá abandonado, tá ligado, velho? Mas eu tô dizendo isso, galera, porque vocês não viram... Mano, não viram lá pra baixo, velho. Mano, eu tô até meio assim de ir pra lá, tá ligado? Lá pra baixo tem cada coisa abandonada e tipo meio que misteriosa, tá ligado, galera? O BO é por aqui, velho. Por aqui que tá o BO, tá ligado, mano? Esse é o carro do Renato de drift. O 350z dele de drift, que ele andou nesse campeonato aqui. Galera, eu tô aqui em Londrina porque eu vim pra acompanhar o campeonato de drift, tá ligado? Ultimate Drift, entendeu? Quem acompanha o canal tá ligado, mano. Mas, mano, eu não sei se eu devo passar daqui. Juro que eu não sei se eu devo passar daqui pra frente, tá ligado, velho? Aqui deveria ser o meu limite, porque eu não sei se eu posso ir pra lá, tá ligado, galera? Mas, mano, aqui pra baixo tem cada coisa, velho. Cada coisa misteriosa, mano. Começa primeiro por esse lago, velho. Por esse lago. Que eu não vi nem peixe passar aqui, tá ligado, mano? Nenhum peixe passou aqui, mandou um salve. Mano, eu não vi, tá ligado? Não vi, mano. Será que tem peixe aqui? Deve ter, tá ligado? Agora, olha isso daqui, mano. Pois é, galera. Olha essa parada. Tem uma porta aqui, mano. Eu não... Véi, eu não sei se... Sabe por que eu começo a pensar essas coisas, mano? Porque na casa que eu morava lá com os moleques lá, mano, a mansão dos guris, mano, tinha umas entradas assim também, tá ligado, velho? Mas umas entradas assim, cabulosas, e sempre dava alguma coisa lá pra dentro. Sempre aparecia alguma coisa cabreira e eu não sei, mano. Tá aberto, eu acho que esse tipo assim, tá aberto, mano, já pra galera não ter tanto medo, mano. Mas, ó, sai meio que um cano aqui de dentro. Ali dentro ali é o quê, mano? Ah, agora que eu vi o que que é, mano. Rapaziada, vocês estão vendo essa parada aí, mano? Isso é as comidas pro cavalo, tá ligado, galera? Essas coisas aqui é o que os cavalos comem. Pai do céu, velho, e aqui, mano, aqui em cima tem uma piscina, tá ligado, mano? Os caras tem uma entrada por baixo da piscina, velho. Mano, isso aqui é doido demais, cabreiro pra caramba, tá ligado, galera? Galera, velho, vocês não tem ideia, mano, olha isso aqui, velho. Olha isso daqui, mano. É uns lugares, mano, muito... Ai, caralho, o bicho na minha mão. É uns lugares, mano, muito misteriosos, velho. Muito, muito, ó. Olha aqui, velho. Tudo isso aqui, mano. Você tá doido, velho. Caraca, eu tô com medo de entrar aqui embaixo aqui, mano. Juro por Deus, velho. Ai, caramba, velho. Mano, olha isso daqui, velho. Acabei de encontrar mais uma coisa ali, mano. Aqui é exploração, tá ligado, galera? Exploração aqui, mano. Na casa dos moleques, mano. Aqui tem uns restos de latinha, tá ligado? De latinha parece de coca. Não sei, tá ligado? Aqui, mano, eu tô por baixo da piscina, velho. Por baixo da piscina. Não tem como eu estar aqui, tá ligado, velho? Caraca, velho, é melhor sair daqui, mano. Deixa eu ver se ninguém tá vindo, velho. Rapaziada, tá ficando de noite já. Eu tô ficando com medo de ficar aqui embaixo, tá ligado, velho? Porque querendo ou não, mano, eu não conheço a casa direito, tá ligado, mano? Ó, termina ali, tá ligado? Ali que termina aquela parte. Ele parece que tem uns negócios pra subir, mano. Mas pro lado de cá parece que tem mais umas coisas... Rapaz, mas não quero quero ali. Tô ferrado, velho. Parece que tem mais umas coisas abandonadas pra cá, velho. O que que tá tendo pra cá, mano? Por aqui que o negócio fica doido demais, tá ligado, mano? Ó, galera, aqui, mano, tem mais umas coisas... Ai, caralho, velho. Tem que ter muito cuidado aqui no chão, aqui, mano. Tem muita coisa que tá, tipo... Tem pedra, tem gralho, graveto, você... Jurei que eu ouvi alguma coisa aqui, velho. Juro por Deus, mano. Tá vendo, velho? Galera, aqui uma tampa de uma marmita, tá ligado? Alguém deve ter comido uma marmita por aí. Aqui tem mais uns... Uns negócios, tipo... Caralho, velho. Mano, juro por Deus que passou alguma coisa aqui, velho. Juro, mano. Juro, juro, juro. Acabou... Ai, cabra. Nossa, pensei que tinha acabado a bateria do celular, velho. Nada de luz aqui, mano. Galera, aqui, ó. Uma pedra, etc. Mano, eu vou sair daqui, tá ligado, velho? Vou sair daqui, vou subir aqui pra parte da piscina aqui, mano. Só que aqui no canto, galera... Olha, velho, aqui tem meio que uns azulejos, tá ligado, mano? Mais uns negócios pra lá. Aqui, velho, tem simplesmente um container no meio, tá ligado, velho? Mano, tem um container aqui, família. Vocês têm ideia? Com umas grades aqui, velho? Mano, será que alguém usa isso daqui, velho? Ó. Caraca, mano. Tem um poste. Será que tinha um poste aqui no meio aqui e derrubaram? Será, mano? Velho, não faço ideia, mano. Não faço ideia, mano. Juro por Deus, velho. Será que tá aberto aqui o container? Tá fechado, olha, mano. Fechado, fechado. Fechado, fechado mesmo, tá ligado, velho? A piscina meio que parece que tá abandonada também. O que que é isso aqui, velho? Mano, não faço ideia o que que é, tá ligado? Mas é melhor a gente sair daqui, mano. É melhor a gente ir pra lá, pra luz, tá ligado, mano? Porque aqui dá medo, mano. Pra cá já é tipo uma parte que os moleques andam mais. Então nessa região aqui, tirando esse carro aqui, que tá abandonado também, tô zoando, velho. Usou ontem esse carro, tá ligado, mano? Mas então pra cá parece que tá de boa, tá ligado, mano? Não tem tanta coisa abandonada. Esse carro com a maior também não tá abandonado, então tava cheio de poeira. Mano, vamos subir lá pra cima, tá ligado, velho? Acabou de acender a luz ali, galera. Corre, 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 corre aqui. Mano, acabou de acender aquela luz ali, galera, juro. Acabou de acender aquela luz. Não sei se alguém me viu ali embaixo ou não. Mano, um monte de moto. Ai, tá cheio de gente pra lá, galera. Aqui essa moto eu vi os moleques andando, tá ligado? Então tipo, não tá abandonado. Mano, e aqui pra baixo aqui, velho? O que que tem aqui, velho? Uma tampa de motor ali, ó. Uma tampa de um motor. Um skate abandonado, ninguém tá usando. Uma carriola de pipa enorme. Essa eu sei que é do Gui. Eu já vi ele usando. Mas não tá usando mais, então acho que tá abandonado, tá ligado? Pra cá, velho. Eu duvido, eu duvido que essas motos estejam todos os dias sendo usadas, mano. Então, alguma deve estar abandonada, velho. Vamos ver. Vamos ver se a gente tem vestígio de alguma moto que esteja abandonada, tá ligado, velho? Não, essa tá sendo usada, mano. Porque tipo assim, moto abandonada, o que 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 é? Uma moto suja. Uma moto que tipo assim, que tá com poeira, tá ligado? Só se as motos realmente estiverem assim, que a gente vai saber se elas estão abandonadas ou não, tá ligado, velho? Vamos ver essa daqui, ó. Essa daqui aparentemente tá de boa, tá ligado, mano? Essa aqui também tá de boa. E essa Titan aqui? Também tá suave. Tá suave, tá usando. CB1000? CB1000 também tá de boa. Então, mano, aparentemente aqui tá tudo certo, tá ligado? Não tem nenhuma moto que esteja meio que abandonada, tá ligado, mano? Mano, acabou de anoitecer. Tá bem escuro já, tá ligado? E só eu estou aqui fora, mano. Só eu, tá ligado? Eu vi que os moleques eles estão lá pra dentro, mas olha isso aqui, ó. É um mar de carros. Um mar de motos. Um mar de cavalos que tem cavalo também. Caixas d'água. Mano, tem muita coisa aqui, tá ligado? Então é natural que muita coisa esteja abandonada, velho. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui, mano. Não, aqui tá suave. Agora aqui em cima, mano, tem uma das garagens mais... Com mais raridades, tá ligado, velho? O que que tem aqui? Aqui é uma área meio restrita, tá ligado? Galera, tá vazia. A garagem tá vazia, entendeu? Mas aqui, velho, tem dois carros que definitivamente não estão abandonados, entendeu? Tem uma Boxster S. E esse aqui, mano, esse aqui é raro, tá? Esse carro é um Maverick, tá ligado, mano? Olha isso, velho. O que que tem aqui? Escadeira de praia. Não tá abandonada. Tá de boa. Mano, olha esse carro. Que coisa mais linda, velho. Ali tem umas R$1.000. Ah, umas R$900, mano. Caraca, velho. Muito da hora. Aqui pra dentro aqui já é... Mano, eu não vou nem entrar aqui, tá ligado, velho? Galera, basicamente é isso, tá ligado, mano? Eu não vou filmar muito mais, porque senão vai ficar meio complicado, tá ligado, galera? Vou fazer o seguinte, mano. A gente já mostrou, a gente já deu uma volta na casa inteira. A gente já mostrou bastante coisa aqui, tá ligado? Então, mano, é isso. Vocês viram que tem várias coisas abandonadas nessa casa. A gente encontrou até coisas, tipo assim, mano, aerofólio a gente encontrou, tá ligado? Motor, uma entrada secreta, mano. A gente encontrou tanta coisa. Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Agradeço mais uma vez a molecada aqui, a rapaziada que recebeu de boa. Foi muito da hora, foi muito massa. Curtiram pra caramba o golfe. E é isso, mano. Um beijo, um abraço e foi. E é isso, mano.